Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar hoje mostrando para vocês um cartaz. Acho que dá para ver. Esse cartaz aqui, nós estamos colocando, começamos a colocar ontem, em alguns bairros de Jacareí. Jacareí, ele diz assim, Jacareí em defesa dos direitos dos animais. Nesse cartaz, ele está falando com relação aos maus-tratos, abandono de animais e os telefones para denúncia. Polícia Militar Ambiental, tem o telefone aqui, 3921-0987, e o site da DEPA, para você estar fazendo denúncia anônima. Só que nós estamos encontrando algumas dificuldades. Os meus assessores, duas assessoras minhas, foram alguns bairros ontem para estar fixando esses cartazes em locais públicos, lojas, enfim, onde for possível de colocar. Tem algumas pessoas que não estão deixando fixar esses cartazes. Então, fica difícil, porque nós temos que fazer uma conscientização na nossa cidade. Se nós não pudermos, não tivermos a possibilidade de fixar esses cartazes em locais de grande movimento de pessoas, vai ser inviável. Então, eu gostaria de pedir a colaboração dos comerciantes de Jacareí para deixar fixar esses cartazes em lugares visíveis, para que nós possamos fazer essa conscientização. Onde foram colocados esses cartazes? Ontem nós iniciamos. No Jardim Paraíso, Santo Antônio da Boa Vista, Jardim Colônia, Cidade Salvador. Amanhã, nós vamos continuar em outros bairros das cidades. Vamos estar retornando nesses bairros para estar colocando em alguns lugares que não foi possível, mas que pediram para estar colocando, que tem muito abandono de animais. No dia 22, nós começamos as feiras de adoção novamente da Patas da Amizade. Estamos doando esses animais, nós fomos questionados com relação ao seguinte, mas vocês estão doando animais sem castrar ainda? Sim, nós estamos doando os animais, por enquanto, sem castrar, mas, porém, conversando muito com os adotantes para que eles tenham a responsabilidade de estar castrando esses animais depois, para nós sairmos daquele vício de estar doando animais sem castrar. Já foi combinado com eles direitinho a data da castração e nós vamos estar ligando para as pessoas para estar orientando com relação a isso. Várias entidades fazem feiras de adoção em nossa cidade. A Patas da Amizade faz a feira de adoção lá na Praça do Parque Brasil. A APA também faz a feira de adoção na Polipete. A Bicho Feliz faz feira de adoção ali em frente ao shopping. Algumas pessoas não têm os locais. Essas feiras acontecem ao sábado de manhã, geralmente das nove ao meio-dia. Então, quem quiser adotar um animal, participe das feiras. São todos os animais recolhidos das ruas, geralmente vacinados e castrados. Foi feita uma denúncia para mim, essa semana, inclusive com fotos. Se falou muito de entulho aqui hoje, os problemas que está tendo na cidade com relação aos escorpiões. eu acho que 80% da responsabilidade, eu ia falar 50, mas acho que é mais, a culpa do aparecimento desses animais peçonhinhas é da própria população de Jacareí. Me mandaram fotos de um senhor que eu não quis colocar aqui, que eu vou ver as medidas cabíveis, jogando em entulho lá no Parque dos Sinos. Não é isso, Alex? que é onde você mora. Ele estava com um carro, com uma caminhonete, filmaram, bateram fotos, eu não sei se outro vereador recebeu essas fotos, mas ele descarregou todo o entulho com as pessoas olhando. e elas esquecem que existe o local para descartar esses entulhos. Aqui está falando o seguinte, esse rapaz foi até filmado, eu estou tentando ler aqui alguma coisa, tem aqui o... já foi? A placa do carro já foi identificada, mas eu prefiro não comentar aqui agora. Mas lembrando as pessoas de fazer o descarte, não adianta nada você ficar descartando esse material no meio ambiente, que isso aí, além de muito lixo, ele é o local adequado para bichos peçonhinhos se esconderem. Já morreu uma criança lá no Parque dos Sinos, um amigo meu foi picado outro dia, um escorpião na cama dele, olha só, na cama dele, ele não viu o escorpião. Então, o jacarista está infestado de escorpiões. Com relação ao projeto de lei da presidente Lucimar, com relação ao mato, eu achei excelente, é responsabilidade de todos nós. Se você tem um terreno, você tem que ter a responsabilidade de manter esse terreno capinado. Porque quando é contra a população, que ela tem que ter uma obrigação, a população reclama. Mas quando começam a aparecer animais peçonhentos, aí ela reclama também. Nada melhor do que evitar animais peçonhentos e você manter o terreno capinado. Assim tem que ser obrigação. Dono do terreno e da prefeitura. Aconteceu ontem também um fato, com relação aos animais também, na BASF, me ligaram a respeito de um cão atropelado. E a revolta é geral quando fala que nós não podemos recolher esse animal. e eles jogam e sobrecarregam as ONGs de Jacareí. E o rapaz me pareceu um pouco nervoso com relação a isso, falando que a obrigação é das ONGs de recolher. As ONGs não têm obrigação de recolher. As ONGs têm um trabalho voluntário. Ninguém recebe para trabalhar. Só tem uma ONG aqui em Jacareí que tem verba da prefeitura, que é a APA. As outras ONGs não têm verba da prefeitura. Todas trabalham recolhendo os animais, dando assistência aos animais com os veterinários, de doações de pessoas. E de trabalhos que são feitos, são realizados através de bingo, festas, enfim, rifas, que são feitos para poder estar angariando fundos. Então, é um trabalho sofrido. Então, inclusive, esse rapaz, ele comentou assim comigo, mas é obrigação das ONGs. Não é, volta a falar, não é obrigação das ONGs. O problema é que as pessoas também não seguem o que está acontecendo na cidade com relação aos animais. Elas gostam de cobrar, mas têm que observar também. Eu vou voltar a falar da emenda, que foi vetada, depois derrubaram o veto aqui do prefeito, que uma das principais funções agora, não é, da prefeitura, é recolher animais atropelados, cadela no cio, cadela e gata, preja da cria, cadela e gata com filhotes, filhotes e animal mordedor. Realização de feiras periódicas de adoção em área da administração pública ou parceria com entidades privadas. As feiras de adoção do centro de zoonoses ou do recolhimento dos animais já vão começar, já vão ser iniciadas essas feiras. Amanhã nós temos uma reunião com a responsável para saber como que essas feiras vão acontecer. Então, o primeiro passo já foi dado, dentro dessas emendas. Parceria com entidades locais de proteção animal. Divulgação no site da prefeitura dos animais disponíveis para adoção. Campanha periódica de conscientização da posse responsável de animais. Já começamos, não é? Esse cartaz aqui já é para tentar educar a população que a prefeitura vai estar fiscalizando agora. Então, a campanha de conscientização já começou. Receber denúncia de maus tratos contra animais acionando a autoridade competente para providências de imediato. Os animais resgatados serão castrados, identificados, vacinados, vermifugados e encaminhados para adoção, conforme o inciso deste artigo. Todos os animais atendidos pelo órgão serão fotografados e divulgados em site da prefeitura no prazo de 24 horas. Após o resgate, os termos também deste artigo. Formalizar convênio com entidades de proteção animal e outras entidades privadas nos termos da lei. Então, quer dizer, essas emendas foram aprovadas, mas as pessoas não pesquisam. Tem que pesquisar, tem que saber o que está acontecendo. Você cobra uma coisa que já existe, mas que está caminhando. Então, fica aí mais uma informação. As coisas estão caminhando devagar. Não adianta querer que aconteça tudo no atropelo, porque não vai acontecer. Eu acho que a área que está sendo muito cobrada, que os outros vereadores nem têm conhecimento, é a área da proteção animal. É uma cobrança acirrada em cima dos protetores e em cima da minha pessoa, que agora sou vereadora. Entendam, mais uma vez, vereador fiscaliza e faz leis. Vereador não é para sair catando animal no meio da rua. Não é recolhendo esses animais. Primeiro, a prefeitura precisa se organizar para saber aonde vai colocar esses animais. Não adianta ser rebeldia, essa revolta geral, porque não vai levar a lugar nenhum. Nós estamos tentando fazer o melhor. Aqui, já está aqui. As emendas foram aprovadas. Vai começar a recolher ontem. Vai colocar onde? Calma, gente. Tudo vai ser organizado. Ontem já tivemos uma reunião com o prefeito. O prefeito está superinteressado em estar ajeitando esse laudo da causa animal. Vai ser baixado um decreto. Vamos aguardar. Tudo vai se arrumar. Mas com calma, dentro do seu tempo. Tem animais sofrendo? Caro que tem. Eu tenho vontade de recolher todos também. Eu já doei mais de mil e poucos animais. Acho que mais de dois mil animais. Já castrei mais de mil. As ONGs têm um trabalho sofrido aqui. Nós devemos no veterinário. Outra coisa. Não cobre aquilo que você não ajuda. As ONGs precisam de ajuda. Elas precisam de dinheiro para poder continuar seu trabalho. Eu vejo lá pedidos de ajuda todos os dias no Facebook. As pessoas cobrando. Cobram as ONGs. Tem que pagar. Não tem que fazer nada. A ONG não é obrigada a fazer nada. Ela é trabalho voluntário. Quem tem obrigação de fazer é a prefeitura. E ela vai fazer porque eu vou cobrar. Eu estou aqui para cobrar. Só que não adianta eu cobrar nada agora. Ah, mas daqui a quanto tempo? Calma, logo. O que eu posso falar é que vai ser logo. Só que tem coisas que não dá para comentar aqui com a população ainda. As coisas estão caminhando devagar. Então, para encerrar, ajudem as ONGs. Você só pode cobrar aquilo que você ajuda. Se você não ajuda, você não tem direito de cobrar. Participe das feiras. Doe dinheiro. Eu não vejo ninguém fazendo isso. Postam lá. ONGs, recolham. Mas como recolhe? As ONGs não têm abrigo. Por que você não recolhe, ao invés de você bater foto, e depois você liga para uma ONG para ajudar? É assim que funciona. Trabalha em conjunto. Não dá para a ONG ficar trabalhando sozinha. Eu estou falando aqui em defesa das ONGs hoje. Em defesa da população também. E não esqueça, se o animal está na rua, é porque alguém abandonou. A população é responsável pelos animais que estão na rua. E os animais são tutelados pelo Estado. Lei estadual. Existe lei estadual, federal, municipais pelos animais. Só que não dá para fazer tudo de uma vez. Então, vamos ter calma que tudo vai ser solucionado. Me perguntam assim, qual o prazo para ser solucionado? Eu não sei, senão não estarei aqui. Eu tenho quatro anos para fazer isso. Mas é lógico que daqui a dois meses, três meses, nós já vamos ter novidades por aí. É o que nós pretendemos. Então, volto a falar, para encerrar, nós tivemos uma reunião com o prefeito ontem e está tudo encaminhando. Vamos ter um pouquinho de paciência. Não pressionar tanto as ONGs, porque o trabalho é por amor, é por dedicação. Ninguém ganha nada para isso. Entra em contato comigo no meu gabinete, quem precisar, principalmente com relação aos maus-tratos, que ainda as pessoas não entenderam que são maus-tratos, pelo telefone 3955-2208. Todos serão muito bem-vindos. Obrigada. Obrigada.